VERSÃO BRASILEIRA J-G-DUBLAGENS Ai meu Deus, olha isso! E olha essa outra coisa aqui! Uh, eu não sabia que isso existia! Ah, caramba, quanta coisa! Ben, tá fazendo o quê? Não acredito que alguém jogou isso fora! Jogou o quê fora? Essa linda e perfeita lixeira! Mas, por que você... Cuidado Lucy, ele tem uma arma! Isso é uma mão! Uma mão armada! Leva meu dinheiro, só não me machuca! O que você quer da gente? Ben, para de jogar meu dinheiro nas pessoas! Não temam, cidadãos! Mega Mulher está aqui para salvar o... Oh não, ele tem uma arma! Eu tô indo pra casa! Enfim, nos encontramos, Mega Mulher! Meu arco inimigo! Veloce Hitler! Ah não, ele tem uma arma! Lucy, agora! Bora! Acho que isso resol... Cês tão de sacanagem... Meus parabéns Lucy! Graças a você eliminamos a maior ameaça da cidade! Veloce Hitler? Moradores de rua! Você é a melhor coisa que já aconteceu! Foda! Vem! AGORA! AAAAAAAA! Droga! Não bante o idiota comigo! E petive Pikachu! Você matou o Herpera Joy número 1000! Pra onde vamos agora? Flipperema! O Flores eu mato!